Oi gente, tudo bem? Bom, estou aqui de volta essa semana agora para falar sobre uma maquiagem festiva. Eu não vou fazer especificamente Natal ou Réveillon, eu até fiz no ano passado, então sempre vale olhar as ideias do ano passado, né? Porque afinal as ideias não vencem, mas eu quis fazer um só porque é uma maquiagem bem neutra, porém bonita, que vai bem nas duas ocasiões e outras festas que vocês tiverem aí nessa época de fim de ano e que super combina com batom também, caso você queira passar um batom vibrante. Então eu não vou passar, eu vou fazer ela só com o olho, mas é uma ideia. Antes de começar, esse cabelo que eu estou, é um cabelo muito engraçado, que divide opiniões. Eu sei que várias pessoas não gostam, acham muito preso, eu amo esse cabelo, é um dos penteados que eu mais gosto. E várias vezes quando eu posto no DDB Inspira, já falei para vocês do DDB Inspira, pessoas do YouTube? É meu Instagram de inspirações de make cabelo, vocês têm que seguir, mas eu adoro fazer. Enfim, e quando eu posto cabelo assim, eu percebo que sempre tem gente que gosta. Que bom, né? Mas enfim, é uma ideia boa de penteado também de festa, especialmente se sua roupa tiver muitos acontecimentos ou se for usar um acessório grande e é um segundo para fazer, você não precisa estar com o cabelo limpo, não precisa estar com o cabelo direito. Dá para fazer com gel se quiser mais colado. Bom, eu já ensinei esse penteado em um vídeo, então eu vou colocar ele aqui faz um tempo já. Bom, maquiagem de festa pede por uma pele festiva, então eu vou fazer aquela pele um pouco mais elaborada, já mostrei em alguns vídeos, sempre uma versão, né? Não faço, raramente eu faço idêntico. Primer, eu vou fazer aquela mistura que eu ensinei no blog um tempão atrás, que eu aprendi com as duas filhas de uma das gêmeas fundadoras da Benefit, que é o Porefessional com o Dead Gal. Fica uma pele muito bonita. Que dá um mix do efeito redutor de poros, do Porefessional, com um pouco de iluminação do Dead Gal. Então, é tipo um tanto de cada, vira tipo um Porefessional iluminado, digamos. Se a sua pele é oleosa, como eu sei que é a casa da maioria das minhas leitoras, daí pode ser interessante passar um primer que segura a oleosidade. Eu sei que várias coisas que eu faço na pele elaborada assustam um pouco quem tem pele oleosa, mas vale levar em consideração que segurando a oleosidade aqui, o resto você meio que pode fazer, né? Porque, poxa... Olha o meu plasmino. E eu vou fazer aquele truque que dá aquela iluminada por baixo, que é usar um iluminador cremoso antes da base. Eu vou usar esse aqui, que é o Candlelight do Kevin O'Brien. Eu ganhei ele outro dia e tô amando. Só que aí eu passo meio que só nessa região, meio que aqui, nessa região onde depois eu vou passar iluminador também. Base, eu vou usar a Star. É aquela última que foi lançada da Dior. Ela é uma base também com essa característica iluminada. Então, talvez, para as meninas de pele oleosa, seja interessante uma base tipo... A mesma Forever, né? Da Dior, que eu sei que várias amam. Mas eu gostei muito dessa aqui. Ela é bem o tipo de base que eu gosto. Gente, eu vou fazer o vídeo randômico de base. Inclusive, eu vou gravar ele em seguida desse. Só que só vai entrar no ano que vem, tá? Porque tem alguns outros na fila pra esse ano. Mas eu fiquei muito impressionada quantas pessoas pediram vídeo randômico de base. Foi disparado o mais pedido. Então, farei. Lembra de não deixar bordas. Daí corretivo eu vou usar o Clé de Pote sempre. Eu vou usar três produtos de blush e barra contorno. Vou começar com um pó queimador. Esse aqui é da NYX, mate. Quer dizer, não necessariamente precisa ser mate, mas eu tô só comentando que ia ser mate. Como é época festiva e eu, por acaso, vou pro Brasil, eu tô com vontade de fazer uma coisa com um pouco mais quente. Então, eu vou dar uma bronzeadinha na pele e aí depois eu vou marcar um pouquinho o contorno e aí o blush. Mas o bronzer tem que tomar cuidado pra não ficar muito. O bronzer eu aplico com esse pincel gordão. Pode fazer aquele truque do três. Tono. O pincel gordão em movimentos mais amplos, que é pra... Tipo assim, você marca em algumas regiões, né? Aqui faz o três, meio têmpora, um pouco na testa com o resto do pincel, nariz. Assim você meio que faz no rosto inteiro, mas não é uniforme no rosto inteiro, sabem? Mas é só pra dar uma aquecida geral e daí tem que descer pro pescoço. Fazer na orelha. Vou fazer o contorno com esse aqui também do Kevin. É um pó, ele é bem marcante, então tem que fazer com a mão bem leve, mas é ótimo. Também ganhei outro dia e estou usando ultimamente. Pinta aqui, tipo, no cabelo, sabe? Ó, ele é pá! Ele faz super a supermodel. Afinal, o Kevin era o maquiador da época das supermodels. Quem não conhece o trabalho dele e gosta de make, recomendo muitíssimo. Os livros são maravilhosos. Ele era uma pessoa fantástica que morreu cedo demais. Isso tudo eu fiz com o resto do pincel, tá? Só pra dar um... Um nada. E aí o blush, eu vou usar o Margin da MAC. É um tom que eu gosto pra ocasiões noturnas. Ele é um pouco parecido com o Sun Basque. Qualquer dia eu podia falar disso, né? É que eu não tenho regra pra blush dia e noite. Mas normalmente eu uso os mais rosinhas de dia e os que são mais quentes, como esse, à noite. Mas não é uma regra, repetindo. É só uma pequena lógica. Que às vezes eu uso e às vezes não. E aí o iluminador... Comprei uns pincéis novos no site da Sigma outro dia. Eles chegaram e na verdade eu nem usei. Mas eu acho que esse aqui fala que é de corretivo. Mas eu acho que ele vai ser interessante pra passar iluminador. Um iluminador mais focado assim e forte. Eu vou usar o Soft and Gentle. Acho que é o iluminador que eu mais usei em vídeo esse ano. Mas eu curto muito o efeito dele pra esse make noturno. Hum, esse pincel é maravilhoso pra passar iluminador. Deixa ele um pouco mais concentrado e dramático. Última coisa da pele festiva. Um pouquinho de pó. Vou usar esse aqui que é o... Como você chama mesmo, meu filho? É o Light Reflecting Setting Powder. Vou usar com o pincel pequeno, que vocês sabem que eu gosto. Só aqui e especialmente em cima aqui do acontecimento. Mesmo que você seja uma pessoa que não usa pó. Quando tem que corrigir espinha assim, é muito bom terminar com pó. Porque dá uma segurada. Bom, pele festiva feita. Agora vamos para o olho. Bom, me inspirei pro olho nessa maquiagem da Kendall Jenner. Que eu achei super bonita. E eu acho que ela combina bem com essa coisa fim de ano, assim. É um pouco parecido com a maquiagem que eu fiz no vídeo de Réveillon do ano passado. Porque é brilho e delineado. Mas como eu fiz no ano passado, era mais preto bem em volta. E o brilho em cima. Essa aqui ela é clara em tudo. Mesmo embaixo, gente, auxílios de baixo. Tem um delineado. E postiços. Então eu vou fazer. Eu fiquei olhando aqui as sombras que poderia... Poderia dar esse efeito. Porque o que eu achei legal é que ela é um... Ela tem a dimensão de um esfumado, só que é claro. É um esfumado claro. Esse não é o falso esfumado da outra vez. Porque aparece a sombra bem mais, né? Mas tem uma coisa meio prata, assim. Então eu não sei. Eu pensei talvez essa aqui da Naked 2, que é a Verve. Pensei também nessa aqui da minha paletona da MAC, que eu vou falar sobre um vídeo qualquer hora dessas. Que é a... Preciso olhar o nome embaixo, que eu já esqueci. Aí pensei também nas pratas da palete do Mike Jacobs. Essas duas. Essa é a palete número... Cor de Starlet. E o pigment Vanilla da MAC, que eu acho que vai ficar bom pra você mais essa parte de baixo. Porque a parte de baixo é um pouquinho mais clara que a parte de cima. Como ela tem uma dimensão, eu vou usar também a KID da MAC, que é uma das sombras que tipo quase meio que some, mas dá uma definida. E eu pensei em usar de primer. Essa aqui da Smashbox. É cremosa, mas já tem... Ela dura bastante e já tem um brilhinho. Então pra começar. Ah, e parece que tem também um pouquinho de lápis bege rente aos cílios. E não tem nada de escuro rente aos cílios de baixo. Então, é bom que essa aqui já dá uma clareada. E eu já vou também fazer um foco aqui no canto interno e... Eu já vou fazer um lápis bege, por razão nenhuma, bem de leve. Tá, daí eu vou pegar um pincel fofo pra fazer... Esse também é novo. É um intermediário. O gordinho de esfumar. Pra definir o côncavo com a KID. E fazendo tipo um V no canto externo. Eu acho que eu vou começar com essa aqui. A da Máquia, que eu não sei o nome no momento. E vai embaixo também. Essa aqui, que é a Suspect. Ela é um pouco mais quente. É um prato um pouco mais quente. E essa vai mais no canto de fora. Legal. Acho que tá rolando. Eu vou fazer um pouquinho mais do... Dessa aqui. Porque saiu um pouco. Só pra reforçar. Bom. Acho que aquelas outras todas que eu mostrei... Podem... Funcionariam com certeza também. Mas... Eu acho que tá bom assim. Vou fazer um pouco com esse pincel. Com essa última sombra prata. Porque ela é um prata muito bom. Não dava muita bola pra ela. Preciso confessar. Com o pincel pequenininho. Eu vou pegar a mesma prata. Pra fazer o rende. Aí... É... Eu vou curvar os cílios. Eu já tinha curvado os cílios antes de... Começar o vídeo. Uma reforçadinha. Já que esse é um esfumado mais claro. Hoje eu vou usar o... Da Charlotte Tilbury. Mas é bem parecido com o que eu usei da... A Glast outra vez. Delineado. É um delineado mais pro fininho. E que também fica mais... É... Evidente no canto externo. Ele não é tipo um delineadão, sabe? Eu vou usar o delineador em gel da Marina Smith. E esse pincel que... Veio com a minha compra da Sigma. É o eyeliner. Ele é o... Daquele tipo fininho. Eu normalmente uso o pincel chanfrado. Mas tô gostando de usar esse aqui também. Lembra de fingir que você tá pintando os cílios no começo. É, fica só... Ele vai tipo até quase o fim do olho. Mas já morrendo. E não chega no fim. É, eles nunca ficam idênticos, né? Então, acho que tá bom. Antes de passar rímel e... Colocar os postiços. Eu vou usar o pigment. O vanilla. Eu gosto de pegar os pigments. Tipo, usar o que tá na tampa, sabe? Eu vou usar outro pincel novo. Que é o Dom. Eu acho que ele vai encaixar bem aqui. E um pouco no centro. Só pra dar um... Uma ajuda extra para a luz. E aí, então, rímel. Tô usando o Falsis Flair. Que é um rímel que eu gosto bastante. Que ele dá aquela... Deixa o cílio ótimo, mas não é um rímel tão presente. E aí, de postiço, eu vou usar... Esses da Aiko, que eu mostrei em algum vídeo recentemente. Os que eu usei no outro vídeo foram esses primeiros. Que são mais compridinhos. Agora eu vou usar esses de baixo. Eu vou pôr dois tufos de cada lado. Já vem com a cola. Colinha de pincel. Espera secar um pouco. Gente, também, se vocês quiserem botar um monte de glitter por cima disso, fica ótimo. Eu tentei ser um pouco mais contida no brilho hoje. Para me ater a minha referência. Vem meio de cima. Encaixa. Dá uma apertadinha. Com a própria pinça. Ou com a própria mão. Encaixou. E deixou. Próximo dois no outro olho. Então, é isso. Eu não vou... Vou esperar secar. E se precisar, eu passo só um pouquinho mais de delineador em cima. Esse cílio, em partes, é uma opção. Mas se você quiser, você também pode pôr o cílio inteiro. E aí, é bom. Você até controla. Se quiser um pouco mais dramático o make, sem deixar escuro. É uma boa. Ou tufinho. Eu ia usar tufinho, na verdade. Só que os meus tufinhos, acho que estão todos no Brasil. E eu não reparei. Então, quando eu fui pegar, não tinha. E aí, eu escolhi esse de pedaços. Mas o tufinho também é uma ótima opção. Batom, para terminar, claro. Eu vou usar esse batom lápis da Kiko. Que... Vocês sabem a Kiko, né? Aquela marca italiana. Preço muito amigo. Eu amo. Achei o batomzinho. Hum, ele chama Pencil Lip Gloss. Mas eu não acho que ele tenha um acabamento muito brilhoso. Ele tem uma cor rosinha fofa. Então, é isso, gente. Espero que tenham gostado. E espero que se inspirem para as festas de fim de ano. Feliz Natal. Semana que vem entra vídeo na quarta. Mas vai ser o vlog da Victoria's Secret. Então, eu não vou desejar Feliz Natal no fim dele. Porque eu gravei faz mó tempo e nem sabia quando que ia entrar. E na semana que vem temos mais um vídeo bem especial. Que acho que vocês vão gostar. E na semana que vem temos mais um vídeo.